Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? Espero que vocês estejam bem. Hoje estamos indo na Padoque, que é o primeiro café da manhã de 2018 que eles estão realizando aí para os motociclistas e mais uma vez eu vou compartilhar com vocês, fica próximo aqui de casa, não dá nem 5 minutinhos de moto e vou lá encontrar os amigos e mostrar para vocês a loja lá, que vende vários acessórios para moto. Vamos lá meus amores? Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto